GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho Acendeu o flash é porque o celular fundiu Mata-se cara no rio Mata-se cara no rio Se você não acendeu o flash é porque o celular fundiu Mata-se cara no rio Mata-se cara no rio Eu quero ver Jagu Eu quero ver Jagu O que vai escorrer Jagu Se matem, caralho, essa porra é o cadeirão Pra minha mãe, ainda eu sou um moleque nisonho Pros da minha quebra, ainda eu sou o cara que componho Hoje não tem lead, não tem sprat, não tem plateia Isso é um limbo Cê não entendeu? Eu sou a personificação do meu próprio sonho Claro que tem o lead, maluco, você tá perdendo a sua essência Eu tô aqui pra fazer minha localidade, fazer minha diferença Sua coroa vê como moleque nisonho, essa é a verdade Minha coroa vê, oh, perdeu o sorriso quando eu era menor de idade Cê perdeu o sorriso, sentez ela que ela não queria Sentez aqui, você tava caminhando pela periferia Mas eu tô aqui, te batendo agora, essa que é a verdade Eu não quero tristeza, só quero que atende felicidade ao meu rosto Mas é foda, cuzão, sabe que agora eu vou te dizer Eu posso querer, felicidade não significa que eu vou viver Porque eu posso tá fazendo rimas boas no papel Só que isso não vai mudar o fato nunca de que esse mundo é cruel Mas se quebra, porque você não entende que você é ramela? Eu sei que o mundo é cruel, igual Smith, não pega a felicidade, busque ela Mas, cê não entende o que eu faço? Agora você é um cabasco Busque sua felicidade, mesmo tendo uma criança em seus braços Vou buscar felicidade, eu sou a lenda, não tenho ninguém Se meu cachorro não tiver do lado, como que eu vou buscar felicidade alguém? Só que você matou no Pulit, você foi matar o cachorro do Smith Mas trombou com o John Wick Mas cê não entende, você só faz uma média Você quer ser John Wick ou tem um inteligente? John Wickpedia, calma, 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 calma Agora você se é menina, lenda O manequim Você é tudo o que você precisa É fácil você ser um rapper preso no seu wi-fi Sem transmitir construindo carreira no rap Mas com a grana do seu pai Construa sua carreira Enquanto seu pai faz uma paródia Mas isso é só de brincadeira Oooo Eu vou dar um papo aqui pros cachorros loucos Não tem isso, cachorro louco Cês mano, dá sorte pro azar, parça Cês vêm com essa moto no calçadão Se tiver em dia vai lá tirar, mano Porque os caras vai guinchar em pai Papo reto Se tiver em dia vai lá tirar, parça Porque os caras vai guinchar Mas é marcha Baixinha Quem começou foi o Lit né Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Spratis Conferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Lit Ooooooooo Lit uma série em tudo que vai Requeça De vezinho no Lit Já levanta a mão familiar, levanta a mão Levanta a mão pro alto A coisa só é Hitler, moleque Tô com a mão fechada aí E aí, ó Esse é pra cachorro louco Nós é cachorro louco, não dá sopa pro azar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que é cachorro louco essa fita vai entender Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh! 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 Matar ele caralho! Dois caralho! Dois caralho! Oh bom! Oh bom! Me senti sozinho, rodeado aqui no Brasil Eu falei sobre John Wick porque minha alma alguém feriu Só que isso não vai mudar o fato de que o Lit não caiu Eu tô chutando o S do Jack porque eu sou Johnny Knox e Phil Knox e Phil? Não! E o beatbox cê não viu? Olha como que eu tô rimando desse jeito agora aqui no Brasil Eu esperava alimento da minha mãe, não que o papai traga Legal que você quer ser John Wick e você se ferrou, eu sou Baba Yaga Wow! Olha como você ramela, cê tá falando que cê é MC Só que na verdade você é sequela Cê esperou o alimento da sua coroa, não é assim que funciona na favela Por isso que eu cresci desde cedo, fui buscar o alimento pra ela Não, não, não! Cê não me sente, cê não me é de louco Ela te alimenta, você alimenta ela, isso é um ciclo vicioso Pode ver que agora essa é a parada Enquanto cê tá voando por novos ar E eu sujou de barro construindo minha casa Depois que minha coroa cortou o cordão umbilical Ela não conseguiu me salvar no alimento, informação nutricional Mas tem que me ajudar no meu corre, porque isso é raro Cê sabe que você nunca vai me acompanhar Eu não quero te acompanhar, quero fazer o meu corre Agora cê não se ameniza Minha mãe me ensinou as MC, as letras é o nutriente que precisa Sabe por que cê não sabe? Agora essas são as suas vezes Só cê acha o melhor, porque cê tá nascendo de 7 meses Minha coroa me ensinou uma coisa, a seguir meu caminho Me ensinou que se ela criar o filho dos outros, o filho dela se cria sozinho O que funciona aqui desse lado? Minha coroa não alimenta Cria, 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 minha cria Vamos seguir essa linha de raciocínio? Na moral, demorou Se o moleque da minha quebrada tinha pai, por que não me criou? Já que cê falou que o filho cria a mãe e a mãe cria o filho Eu sou o mesmo MC, sempre e eternamente vou seguir andarilho Ae, de verdade, cês ouviram a zima mano, vota o consciente com muita vontade Essa é a grande final mano, importante pra caralho pros moleques, certo? Ae, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Lit Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spratis E ae, muito perigo nessa final inédita, esses moleque é lá de São Paulo O que cê é? Só quebrada que cê é Lá da ZL é pro Alvinho, o moleque é lá da BC Caralho, longe pra caralho, nós tá em Guarulhos, parça Barulho pros moleque aí, barulho pra quem gostou das rimas do Spratis E o Spratis representou pra caralho Mano, vamo dar uma atenção no freestyle dos...